R. Vence Deus Rulou, ela me deixa louco, completamente louco Se der bobeira eu vou te beijar Rulou, ela me deixa louco, completamente louco De pão, de pão, quando, quando é A gente vai dar um rolê, demoro então já Quando, quando, quando é Essa mina quer sair pra dar um rolê, demoro então já Quando, quando, quando é R. Vence Deus A gente vai dar um rolê, demoro então já Quando, quando, quando é Valbeca, cê tá na hora, meu irmão Tá na hora, meu irmão Ô, 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 ô É aviões do Forro, nossa hora, cidade de Urina Rodrigo Garcia Lotaço, meu patrão Prefeitura Municipal Arte Digital Segura aí Meu coração era menino traquino Saia rindo de toda relação E o destino aprontou lá comigo Doce você pro meu coração Meu coração era menino traquino Saia rindo de toda relação Mas o destino aprontou lá comigo Doce você pro meu coração Assim que eu te vi, logo me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Assim que eu te vi, logo me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Hoje eu não tenho dúvidas Que tu me amas, que eu te amo Hoje eu não tenho dúvidas Que tu me amas, que eu te amo Assim que eu te vi, logo me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Assim que eu te vi, logo me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Assim que eu te vi, logo me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Meu coração era menino traguino Saia rindo de toda relação Mas o destino abrogou o agonhino Doci você pro meu coração Meu coração era menino traguino Saia rindo de toda relação Mas o destino abrogou o agonhino Doci você pro meu coração Assim que eu te vi, logo me apaixonei Apaixonei, apaixonei Assim que eu me apaixonei Hoje eu não tenho dúvidas Que tu me amas, que eu te amo Assim que eu te vi, logo me apaixonei Apaixonei, apaixonei Assim que eu te vi, logo me apaixonei Apaixonei, apaixonei Repressão, apaixonei, apaixonei Apaixonei, 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 apaixonei Assim que eu te vi, logo me apaixonei Assim que eu te vi, logo me apaixonei, apaixonei Assim que eu te vi, logo me apaixonei Me apaixonei, apaixonei E eu te vi, logo me apaixonei Me apaixonei, apaixonei Eu tinha um parelhão, mas o som me levou Eu tinha um parelhão, mas o som me levou Então eu inventei a minha mala do terror Agora só tenho dois bancos e o resto é só Agora só tenho dois bancos e o resto é só A mulherada me adora, os mano me adivira Quando eu chego na festa, todo mundo cai em cima Vão logo perguntando, cara, cadê o teu som? Pra tirar minha cheta, eu abro porta-mala E no volume trinto, meu som esculacha Som de porta-mala tá calando o paredão Não me leve a mal, mas as bichinhas querem pressão Eu tinha um paredão, mas o som me levou Então eu inventei a minha mala do terror Mala do terror, mala do terror Quando chegou na festa, as meninas vêm pra cima Do porta-mala, terror, mala do terror A cidade do famoso conhecido como Como mala do terror Mala do terror Quando chegou na festa, as meninas vêm pra cima Do porta-mala, terror, mala do terror A cidade do famoso conhecido como mala do terror Eu tinha um paredão, mas o som me levou Então eu inventei a minha mala do terror Agora só tenho dois bancos e o resto é som Agora só tenho dois bancos e o resto é som A mulherada do que agora, o som não me admira Quando chegou na festa, todo mundo cai em cima Vão logo perguntando, cara, cadê o teu som? Pra tirar minha cheta, eu abro o porta-mala E no volume 30, o meu som esculacha Fora DJ aí, bis! Som de porta-mala, tá calando o paredão Não me leve a mão, mas as bichinha querem pressão Eu tinha um paredão, mas o som me levou Então eu inventei a minha mala do terror Mala do terror, mala do terror Quando chegou na festa, as meninas vêm pra cima Do porta-mala, tá calando o paredão Mala do terror, na cidade do famoso Conhecido como mala do terror Mala do terror Quando chegou na festa, as meninas vêm pra cima Do porta-mala, tá calando o paredão Mala do terror, na cidade do famoso Conhecido como mala do terror Olha o ar de terremoto, olha o ar de ser Prazeando oficial, chegou lá Neto Neves, multimarca do Tianguá A rapel da Netromil Aos Cora Júnior, a noite do Veras Bola Neto, ótica Veneza Alô Marcelo da Canal Frios Passadas de SS Claudinei, Juliana, pisada porrozê Pra mandar no chefe, no patrão, não empresário Chegou, 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 chegou O milionário, ele levou rozeiro Pra cada dia é um carro Chegou, chegou, chegou O milionário, pra mandar no chefe, no patrão, não Chegou, chegou, chegou O milionário, ele levou rozeiro Pra cada dia é um carro Chegou, 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 chegou O milionário Música nova, hein pai Fizeram a do chefe, a do empresário Agora tem o milionário Se liga, pra mandar no chefe, no patrão, não empresário Chegou, chegou, chegou O milionário, ele levou rozeiro Pra cada dia é um carro Chegou, chegou, chegou O milionário, pra mandar no chefe, no patrão, não empresário Chegou, 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 chegou O milionário, vem, levou, roseiro, pra cada dia é um carro Chegou, 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 o milionário Eita, milhão do paredão, dá-se o CD Bibi Adriano da Bia Produções E o Chico Vé e meu parceiro Fó Toca que o povo dança Eita, essa é minha pisada, forrozeira Não é ver na mídia? Bora, Adriano, minha foto Olha, meu milionário, a rocha Eita, tá doido pra dançar forró Como é que tá o quê? Eu disse pra mandar no chat, o patrão não me zonava Chegou, 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 o milionário Vem, levou, roseiro, pra cada dia é um carro Chegou, 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 o milionário Pra mandar no chat, o patrão não me zonava Chegou, 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 o milionário Vem, levou, roseiro, pra cada dia é um carro Chegou, 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 o milionário Com ele, no seu preço, com ele, no seu sistema Pega muito, é bom, só tem gata de cinema Bebe o que quer, quando quer com a sua quinta Ele paga tudo, tudo, ele pote tudo, tudo Vai cobrando tudo E dinheiro não é problema E pra mandar no chat, o patrão não me zonava Chegou, 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 o milionário Vem, levou, roseiro, pra cada dia é um carro Chegou, 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 o milionário Pra mandar no chat, o patrão não me zonava Pegou, chegou, 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 o milionário Vem, levou, roseiro, pra cada dia é um carro Chegou, chegou, chegou Foda a pressão desse forró Vem pra sorte, produção Busca na bubão, vão dançar Bora, sorte, bora, sorte Tiozerinho do palio, forro, zero e o pipio Vem pra minha produção Essa aqui é pra você fazer Vinte e seis dólares Eu disse pra mandar no chat No padrão, não imprensa Chegou, 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 chegou O milionário, vem por rozeiro Pra cada dia é um carro Chegou, chegou, chegou O milionário, pra mandar no chat No padrão, não imprensa Chegou, 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 chegou O milionário, vem por rozeiro Pra cada dia é um carro Chegou, chegou, chegou O milionário, com ele não tem preço Com ele não tem dilema Pega o que quer, só tem carta de cinema Ele paga tudo, tudo Ele compra tudo, tudo Vai comprando tudo E dinheiro não é problema E pra dançar no chat No padrão, não imprensa Chegou, 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 chegou Leve por rozeiro Pra cada dia é um carro Chegou, chegou, chegou O milionário, pra mandar no chat No padrão, não imprensa Chegou, 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 chegou Leve por rozeiro Pra cada dia é um carro Chegou, chegou, chegou Bota pressão nesse forró Sucesso novo do Estourado Porque playboy sem money não é playboy Se bora Só ando na beca estilo televisão Ando com altas gatas, tenho vida de patrão Papai já me falou, tô liberado pra gastar A farra só acaba quando o dinheiro acabar Eu não vou mentir, sou bancado Mas não vou negar que ser playboy é do caralho Todo dia é farra, busque tem gelada Garota nacional, vou te contar uma parada A bichinha quer carro pra andar Só roupa de marca e bolsa cara pra achar E o cara não precisa ser, ser um gostosão Só precisa ter money na mão Só isso que nós querem, não cansam de falar Playboy é playboy, tem que ter money Money, money, playboy sem money não é playboy Tem que ter grano o ano inteiro pra vestir a baba nós Money, money, playboy sem money não é playboy Money, money, playboy sem money não é playboy Tem que ter grano o ano inteiro pra vestir a baba nós Playboy sem money não é playboy Só ando na peca estilo televisão Ando com outras gatas, tenho vida de patrão Rapaz já me falou, tô liberado pra gastar A farra só acaba quando o dinheiro acabar Eu não vou mentir que sou bancado Mas não vou negar que ser playboy é do caralho Todo dia é farra, luz que tem gelada Garota nacional, vou te contar uma parada A bichinha quer carro pra andar Só roupa de marca e bolsa cara pra achar E o cara não precisa ser, ser um gostosão Só precisa ter um money na mão Só isso que elas querem, não gostam de falar Playboy que é playboy, tem que ter money Money, money, playboy sem money não é playboy Tem que ter grano o ano inteiro pra vixir a baba nós Money, money, playboy sem money não é playboy Money, money, playboy, sem money, não é playboy Tem que ir pegando um ano inteiro pra vixinha, nada mais Money, playboy, sem money, não é playboy Morazinha é o real, o estourado do Brasil Roger Bill, Vitor Bill, Dona Zezo É tudo estourado e homens em cima Jordani CD, Fala CD, Stop CD Fala CD, 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 Fala CD Money, money, playboy, sem money, não é playboy Tem que ir pegando um ano inteiro pra vixinha, nada mais Money, playboy, sem money, não é playboy Fico sozinho Pensando em você Vejo imagens Letrados de nós Olho pro espelho Sigo meu coração Bora Raíssa E Ana, quero beijar Sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou seu astral Esse amor tá em mim é tão real Eu viajei no teu olhar No teu sorriso Meus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no teu olhar No teu sorriso Meus segredos Descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Maluco Produções apresenta Forró 10 2011 Aviões, soterões e chorados Fico sozinho Pensando em você Vejo imagens Retratos de nós Retratos de nós Retratos de nós Olho pro espelho Sinto o meu coração Ouvindo pra mim que eu sou seu astral Dizendo pra mim que eu sou seu astral Esse amor tá em mim é tão real Eu viajei no teu olhar No teu sorriso Meus segredos Descobri o que é amar Descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no teu olhar No teu sorriso Meus segredos Descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Maluco Produções apresenta Forró 10 2011 Aviões, soterões e chorados Fico sozinho Pensando em você Vejo imagens Retratos de nós Olho pro espelho Sinto o meu coração Ouço baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor Bora do normal RBC10 O melhor do som automotivo Meus segredos Descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no teu olhar No teu sorriso Meus segredos Descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Ei! Bora vantar os CDs Gravando tudo RBC10 O melhor do som automotivo Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou Quero ouvir Uma crise da manhã Esperando amanhecer A esperança de te ver Amigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Pra apaixonar todos vocês Estourado! Fotos e lembranças Esperando amanhecer Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer Fazer feliz Rogério Pio! Apaixonado! Alô Rafael do Frango! Fotos e lembranças Espalhadas RBC10 O melhor do som automotivo Aqui no meu quarto Sozinho passou então Beijos Beijos Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma crise da manhã Esperando amanhecer A esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer Uma crise da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer Feliz Vem me fazer Quem tá apaixonado Joga a mão em cima Vem me fazer Feliz RBC10 O melhor do som automotivo Você nunca escutou Quando eu dizia Se não desse valor Me perderia Coragem não faltou Eu fui embora Deixei tudo pra trás Eu achei a porta E mesmo sem saber Ainda choro Mas só que não tem jeito Eu não volto Sei quem finge está bem Mas não me engana E lá no fundo Sei quem vai me amar Sei E você vai pedir pra eu voltar Eu sei E nada vai adiantar Eu sei E vai doer Eu vou sofrer Mas tenho que aprender E é melhor pra mim Que tá longe de você E você vai pedir pra eu voltar Eu sei Nada vai adiantar Eu sei E vai doer Eu vou sofrer Mas tenho que aprender E é melhor pra mim Ficar longe de você Você nunca escutou Quando eu dizia Se não desse valor Me perderia Coragem não faltou Eu fui embora Deixei tudo pra trás Baixo cheia a porta E mesmo sem saber Ainda choro Mas só que não tem jeito Eu não volto Sei quem finge está bem Mas não me engana E lá no fundo Sei quem vai me amar Sei E você vai pedir pra eu voltar Eu sei Tá sofrendo Jorge Alcântara E vai doer Eu vou sofrer Mas tenho que aprender E é melhor pra mim Que tá longe de você E você vai pedir pra eu voltar Eu sei Nada vai adiantar Eu sei E vai doer Eu vou sofrer Mas tenho que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você Vou ficar longe de você RBC10 O melhor do som automotivo RBC10 Eu não tenho seu amor Eu tenho tudo E ao mesmo tempo Não tenho nada Sem você Eu tenho tudo E ao mesmo tempo Não tenho nada Se eu tivesse você Pra acabar tudo É como se eu tivesse o céu pra mim Se eu tivesse você Se eu tivesse de eu E falando pra poderiam competir Se eu tivesse você A vida seria uma festeça Bem exterci Se eu tivesse você Somente você Eu venho de você Se eu tivesse você Aviões Série de Janeiro Na G Abrei na Verão Poriu Tenho a vida que sonhei Tenho a roupa que gostei Tenho tudo que perdi Tenho amigo Eu sou legal Levo a vida em outra sal Eu só não tenho seu amor Eu tenho tudo E ao mesmo tempo Não tenho nada Sem você Eu tenho tudo E ao mesmo tempo Não tenho nada Se eu tivesse você Se eu tivesse você Pra acabar tudo É como se eu tivesse o céu pra mim Se eu tivesse você De amor e fama Nunca poderia eu competir Se eu tivesse você A vida seria uma festeça Bem exterci Se eu tivesse você Somente você Apenas você Se eu tivesse você Se eu tivesse você Se eu tivesse você O melhor do som automotivo Se eu tivesse você Ganhar seu coração Se eu te perdi Sem querer Se eu tivesse você Pra acabar tudo É como se eu tivesse o céu pra mim Se eu tivesse você Dinheiro e fama Nunca poderia eu competir Se eu tivesse você A vida seria uma festeça Bem exterci Se eu tivesse você Somente você Apenas você Se eu tivesse você Tu tu te O melhor forró do Brasil Becamos de marcas Erivan das películas Diamantes, lingerie, fio, sete, jeans Supercrédito, móveis Ela trouxe Alô garçom, hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro sobrou no meu carrão, tá lá na porta Hoje o trem vai exando, aquela que tá ali Pergunta se ela prefere tomar uísque ou cerveja Que hoje eu tô no grau e não existe mulher feia E vai descendo, vai Dança, um litro de ré de uma garrafa de tequila Que hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as gata piram e vai pirar Quando eu falar que sou amigo do Neymar E o meu cartão tá sem limite e hoje o bicho vai pegar Aí as gata piram e vai pirar Aí as gata piram com o papai Aí as gata piram com o papai Bora, não via nação Ei, tá porraçando Feliz, 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 Feliz De adesivo, adesivando tudo no chão Bora, vira, bote Ei, Vigo Fernandes Ombro da Áustica e Tomarati Show Vai casar, hein Porra Bora, vira, bote Show Hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro sobrando, meu carro tava na porta Show Hoje o trem vai é desandar Aquela que tá ali Pergunta se ela prefere tomar uísse ou cerveja Que hoje eu tô no galho e não existe mulher feia E vai descendo Vai, desce Um litro de ré de uma garrafa de tequila Que hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as gata piram e vai pirar Quando eu falar que sou amigo do Neymar E o meu cartão tá sem limite Hoje o bicho vai pegar Aí as gata piram e vai pirar As gatas piram no papai As gatas piram no papai Juntos galera de Maracanã, eu venho com nós Lucas Tom, Michi Tau, achou Bora machu de São Paulo Eu vi ela passando, eu vi ela dançando Eu vi Deus, oh, jogando gelo Eu vi ela passando, eu vi ela dançando Eu vi quem sou no movimento Vai, que vai, que vai Eu jogo gelinho Vai, vai, eu quero um beijinho Ei, eu quero um amor Sou, puxa meu preferido Vai, que vai, que vai, que vai Eu jogo gelinho Vai, vai, pegou no menujinho Vai, vai, nos peitos do cantor Eu cheguei, eu comecei a agitar Cheguei com meu amigo Diego Tchau E fiz um movimento pro povo Bola, Diego, show, show Eu vi aquela menina passar Com um corpinho pra se apaixonar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Eu vi ela passando, eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Eu vi ela passando, eu vi ela dançando Eu fiquei só no movimento Vai, que vai, que vai Eu jogo gelinho Bora, Magno, tô, show Eu quero um beijinho Ei, eu quero um amor Show Bora, militar Vai, que vai, que vai, que vai, que vai Eu jogo gelinho Vai, vai, pegou no menudinho Bora, tudo bem disso Eu quero um amor Uou, 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 uou Bora, Massiva Fruta Meu bem, João Paulo, está aí com nós Show Bora, Darlan Ei, tá porra Isso aí é das caçambas O Eima O homem da ideia de imóveis Projetado é sem moral Tá coxando o forrão O homem da cor Oh, ha, vai Bora, grandão Torou Tchou, 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 tchou R, vem c Aloha R, vem cito R, vem cito Uou, hoje eu não consigo lessor, vê Se sai a coxinha, a blusinha shotaş Um belo salto logo pras amigas já liguei Tá tudo dominado, hoje eu vou me divertir Dançar, beijar na boca, bemer todo下去 Se sai a coxinha, a blusinha shotaş Um belo salto logo pras amigas já liguei Tá tudo dominado, hoje eu vou me divertir Dançar, beijar na boca, bemer todo下去 Toca a safoninha, toca a safoninha Hetoja que eu quero dançar Toca a sanfoninha, toca a sanfoninha Solteiras fazendo a sanfoninha, chora Toca a sanfoninha, toca a sanfoninha Toca a sanfoninha, que hoje quero dançar Toca a sanfoninha, toca a sanfoninha Solteiras fazendo a sanfoninha, chora Chora, chora E água raios, queima ou não queima? Queima RBC10 Bora na arte, fecha É fã do do Mercantil Petrópolis A sanfoninha mais estourada do Brasil Solteira Hoje a parra vai rolar Hoje a parra vai ser trope Hoje a parra vai rolar Hoje eu vou coxir com as copes Estraia, coxinha, blusinha, chatez Um pé no salto alto pra as amigas já liguei Tá tudo dominado, hoje eu vou me divertir Dançar, beijar na boca, beber todas coxir Estraia, coxinha, blusinha, chatez Um pé no salto alto pra as amigas já liguei Tá tudo dominado, hoje eu vou me divertir Dançar, beijar na boca, beber todas coxir Toca a sanfoninha, toca a sanfoninha Toca a sanfoninha que hoje eu quero dançar Toca a sanfoninha, toca a sanfoninha Solteiras fazendo a sanfoninha, chora Toca a sanfoninha, toca a sanfoninha Toca a sanfoninha que hoje eu quero dançar Toca a sanfoninha, toca a sanfoninha 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 Eu viajei no teu olhar, no teu sorriso Teus segredos Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto o meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos Eu viajei no teu olhar, no teu sorriso Teus segredos Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto o meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos RDC10 O melhor do som automotivo No teu sorriso Teus segredos Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos Eu viajei no teu olhar, no teu sorriso Teus segredos Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos Ei! Bora avançar os CDs gravando tudo Grava aí, Luzinho Ei, maluco! Lembrações! Esse mara com nós! Sucesso! Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto o meu coração Bora Raíssa e Ana, quero um beijo Sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Descobri o amor, fora do normal Dizendo pra mim que sou seu astral E se a mão tá em mim é tão real Eu viajei no teu olhar, no teu sorriso Teus segredos Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos Eu viajei no teu olhar, no teu sorriso Eu viajei no teu olhar, no teu sorriso Teus segredos Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos Ei! Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto o meu coração Ouço baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Descobri o amor, fora do normal Dizendo pra mim que sou seu astral E se a mão tá em mim é tão real Eu viajei no teu olhar, no teu sorriso Teus segredos Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos Eu viajei no teu olhar, no teu sorriso Teus segredos Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos Maluco Produções apresenta Forró 10 2011 Aviões, soterões e chorados Fico sozinho Pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto o meu coração Ouço baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Descobri o amor, fora do normal RBC Dance O melhor consumo automotivo Eu viajei no teu olhar, no teu sorriso Teus segredos Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos Eu viajei no teu olhar, no teu sorriso Teus segredos Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos Vem, vai levanta os CDs gravando tudo Ah, vai aí do dia Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos